O retiro contará com a participação de pastores e uma psicóloga, além da missionária Ingrid, que trabalha em Cuba, África e Colômbia. Atividades físicas e sociais também serão realizadas, como a prática esportiva e partidas de vôlei e futebol. Haverá ainda uma noite brasileira, fazendo alusão à Copa do Mundo deste ano. E nós começamos sexta-feira e acaba na terça-feira, às quatro horas da tarde. Então a gente fica sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira ali no complexo da Epagre. O acampamento vai trabalhar com a temática Sem Cristo Nenhum Passo, Com Cristo Eu Vou a Qualquer Lugar, criada por um médico inglês. Um ônibus será disponibilizado para os jovens se locomoverem até o local. Durante os cinco dias eles ficam alojados e ganham acomodação e alimentos.